Salve, salve rapaziada, tomei pra iniciar mais um vídeo, papai, parada seguinte, mano Cacife Klan, nome da música Mudei, participação Pelé Mil Flows, firmeza total Lançamento do CD, vamos ver como que tá, mano, já se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais Sem mais delongas, segue o beat, papai E ela disse que eu mudei, mudei de carro, corrente, mudei de ex Grita o nome das mina que eu nem peguei, andou embora, mas quando fui não voltei Sei que vacilou linda, agora entenda, volta pro final da fila, então sustenta Por que tá falando ainda, você inventa, fala que a culpa é minha e ninguém me aguenta Avisa os amigos que eu voltei, gostar na pista de novo de noite sem leis É de Nicole e o Isolate, no copo gelo de coco e Blackley Tô boladão, tô cheio de óbvio, bandido bom, como é que pode? Estudo o que pude por ela, me disse vai embora, agora que fui Inventa a história que espera de volta, será que evolui? Como é que pode? Eu sei que nada é como antes Cada mina que cola diz que é amante E como eu ganho money Da casa tirei meus flagrantes Assim não dá pra ficar, tem que tá fechado, lado a lado Quando eu começo a gritar, me acusando de estar errado Não é assim, não, busco a solução Chegou a fita, lute a solidão Ela disse que eu mudei Mudei de carro, corrente, mudei de ex E tá o nome das mina que eu nem peguei Mandou embora, mas quando fui não voltei Sei que vai se lorizar Agora entenda, volta pro final da fila Então se estenta Por que tá falando ainda? Você inventa Falar que a culpa é minha e ninguém me aguenta Todos os manos dizem eu mudei Por causa de uma mina que eu viciei Depois de um show a encontrei Ela jogou na minha cara tipo a J. Lu A mina que eu terminei Não tô falando que era a tua Quase que eu vacilei Mistura de sedução, quase um feitiço Linda, volta pro final da fila Pega a senha, guarda na disciplina Tu reclama, mas só vacila Não consegui o tom de a mente do bandido Tá bom baby, ok Já que você não quer dialogar comigo Essas minas eu nem peguei Mas se tu passar pra elas eu ligo Porque não é briga sem motivo E de problema eu esquivo Ela disse que eu mudei Mudei de carro, corrente, mudei de ex Gritar o nome das mina que eu nem peguei Mandou embora, mas quando fui não voltei Não sei que vai se lulidar Agora entenda Volta pro final da fila Então se estenta Porque tá falando ainda Você inventa Fala que a culpa é minha E ninguém me aguenta Pode crer, velho Mano, curtiu? Parate, seguem e se inscreve no canal Fortalece Nós E até o próximo vídeo Boa, papai